Música Lutar, 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 l governador do Estado da Bahia, meu querido companheiro Wellington, governador do Estado do Piauí, o companheiro Wagner teve que ir embora, porque teve um pequeno problema de doença na família, teve que se retirar, eu acho que é a primeira vez que eu venho a primeira Bahia que lutar o Valdir Pires aqui junto com a gente, porque ele tem um problema de dar. Quero cumprimentar os nossos deputados, os nossos senadores, sobretudo cumprimentar através da Pupera Igreja e todos os companheiros dos partidos que estão aqui, cumprimentar a OLE, a CUT e o Movimento Sem Terra, cumprimentar o Gabriel, que tem sido um perseguido desse país, mais justamente o perseguido que eu conheço. Eu tenho orgulho, Zé, eu fui prestar um depoimento e eu disse para o delegado, depois de ele perguntar a todas as pessoas que eu indiquei na Petrobras, eu disse, eu tenho orgulho de ter indicado duas pessoas e não ter pedido para partido político nem para ninguém. Foi uma escolha pessoal minha. Foi o Zé Eduardo Dutra, o nosso falecido, primeiro presidente da Petrobras e o Zé Sérgio Gabrieli, que foi o primeiro diretor financeiro da Petrobras. E quando eu indiquei o Gabrieli, diziam que ele não estava preparado para ser diretor financeiro. Com um ano e meio de Petrobras, ele já tinha sido eleito o diretor financeiro mais importante de todas as petroleiras do mundo. Portanto, Zé Sérgio, acontece o que acontecer com você. Eu tenho orgulho de você ter sido diretor financeiro e presidente da Petrobras no período do meu governo. Agradecer ao companheiro Paulo Camoto, o presidente do Instituto. Para quem não sabe, Paulo Camoto foi diretor do sindicato. Quando eu fui cassado no sindicato 80, a direção do Menegheli, que assumiu em 80, já assumiu com Paulo Camoto o tesoureiro do sindicato. É por isso que ele fala bem, incrível e, portanto, que ele é animado, diferentemente de outros japoneses. Quero cumprimentar os companheiros do Instituto, companheiros da Universidade Federal de Minas Gerais, que contribuíram para contar essa história. E é o companheiro Franco, que foi praticamente o coordenador de todo esse processo. Para quem não se lembra do Sandri, o Franco Martins era o comentarista político mais importante desse país, da Rede Globo de Televisão, e foi mudado embora quando era governo, porque não aceitava fazer as críticas ao governo que a Rede Globo fazia. Portanto, ele deve ter perdido um emprego de 50 mil na Globo e foi trabalhar com 8 mil reais por mês, fora o biscoito da Previdência. E quero também apresentar o Pernambuco, com o Pernambuco, com a nossa, esse jovem promissor, que trabalha no Instituto, ele foi o companheiro que organizou esse memorial para a gente poder dançar aqui na Bahia. Obrigado a nossa, obrigado aos companheiros. Pernambuco. Bem, dito isso, eu vou ler duas páginas de grego. Vocês viram na fala do Franco que o memorial reconstitui uma história de luta do povo brasileiro pela liberdade e contra a injustiça. E por que é importante a gente reconstituir a história? É porque no momento a história, ela é contada pelos vencedores. E durante anos, ou durante séculos, a gente percebe que a gente vai aprendendo. Ao invés da história verdadeira, a gente aprende a história que os dominadores quiseram que a gente entendesse. Por exemplo, os que deram o golpe em 1964 nunca aceitaram a palavra golpe. Eles disseram que vieram para o governo para poder consertar o Brasil que estava sendo entregue aos comunistas. E ficaram 23 anos. Pois bem, foi aqui na Bahia, e é por isso que eu queria ler esse pedaço aqui, foi aqui na Bahia que essa história começou. Aqui teve início a dominação colonial, o martírio dos indígenas, a exploração desumana dos africanos escravizados. Foi também na Bahia que começou a penazia a heróica resistência de um povo que foi se formando a garantir de tantas e tantas origens. Episódios como a Revolução dos Malês, a Conjuração Baiana e a Sabinada são efeitos de luta contra a escravidão e a tirania que marcam a formação do povo baiano. Entre tantos heróis da liberdade que a Bahia deu ao Brasil, quero recordar que nesses três mulheres, você não era nascida ainda, por isso que você não era o herói da Bahia. Ou seja, Joana Angélica, Maria Quitéria e a negra Maria Felipa, que derrotou aos portugueses e da Bahia. É um privilégio importante falar de história e de liberdade numa terra que tem tanta a nos ensinar. A luta por liberdade e democracia no Brasil teve as mais variadas expressões, os quilômetros e as sedições, as revoltas populares, as greves operárias, as ocupações de terra, as manifestações de rua, a organização política dos trabalhadores e as disputas eleitorais. No correr da história, nosso povo enfrentou a chibata, o pelurinho, a censura, as prisões, a criminalização das greves, a repressão das ruas, as ditaduras e o exílio. Enfrentou a tortura e a morte nas senzanas e nos porões. Enfrentou principalmente a fome e a pobreza, expressões mais cruéis de um sistema social que sempre precisou ser transformado. Queridos companheiros, queridos companheiros, vocês sabem, como disse o Flanque muito bem, a gente queria fazer um museu de verdade. A gente tinha um sonho que foi até uma ideia do Fernando Haddad, de que a gente deveria reivindicar junto a uma universidade federal, não a construção de um instituto apenas para guardar os acertos do presidente. Mas a gente criou o Memorial da Democracia para a gente contar a história. E nós estamos agora sendo processados, eu vou prestar um depoimento dia 13, Paulo Camoto já prestou o depoimento, que nós somos acusados de ter um terreno que não temos, de termos comprados um terreno que não compramos. E eu fui nesse terreno uma única vez, para que Paulo Camoto me dissesse, Presidente, estão oferecendo esse terreno para nós comprá-lo e nós não vamos comprar, porque eu vou reivindicar um terreno da Prefeitura de São Paulo. O Rio de Janeiro queria que eu fizesse um instituto no Rio de Janeiro. Pernambuco queria que eu fizesse um instituto lá na terra onde eu nasci, mas lá era tão longe que ninguém ia, lá em Caetete. E São Bernardo queria que eu fizesse lá. E eu decidi fazer em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado brasileiro, é por lá que passa de tudo que a gente possa conhecer e a gente queria fazer o museu um lugar popular. E o Paulo Camoto foi na Prefeitura, conversou com o Prefeito Kassab, e o Prefeito Kassab aceitou a ideia de fazer a doação, mandou uma proposta de projeto, a Câmara aprovou o projeto. Nós encomendamos um pré-estudo do prédio quando o Ministério Público entrou com embargo para que a Prefeitura não pudesse dar um terreiro para os outros. E o terreiro até agora está empagado, está poipido de ser nosso. E o terreiro é lá na Cracolândia. Se o Prefeito de São Paulo já invadiu a Cracolândia, imagina se você fizer o Museu da Democracia na Cracolândia que vai acontecer com o povo. da Cracolândia. Eu estou contando essas coisas porque eu aprendi na política, diferentemente de outras pessoas que não querem aprender, que aquilo que a gente faz a gente tem que contar muitas vezes. porque aquilo que a gente não fez, os adversários vão contar. Por exemplo, eu ia receber um título de Doutor Auronis Caldas amanhã. Esse título foi me dado em 2011. O vereador também entrou com o processo na justiça e o juiz federal resolveu suspender o título. E e-mails anderつário. E, eis chá, eu queria apenas falar para esse vereador que eu não conheço que ele tem o direito de não gostar de mim porque é do dentro. E quem é do dentro não precisa gostar de mim. Não precisa gostar de mim Porque eu não gosto dele Não gosto por uma questão pessoal Não gosto por divergência ideológica Por concepção de país Por concepção de política de inclusão social Bem, agora o que ele não sabe É que pra mim receber o título Era importante Mas eu já recebi quando foi aprovado na universidade Que eu era dono do título Eu ia impedir Talvez esse vereador que pediu Eu não pedi pelo que eu fiz Porque todo mundo sabe o que eu fiz aqui na Bahia Ele tá com medo Da que eu recebo o título Pelo que nós vamos fazer daqui pra frente Então amanhã Nós vamos lá Ele me deram o título Porque foi um cidadão Torneio mecânico Sempre como universitário E fez mais universidade na história de todo o país E eles sabem que eu prego e falo todo dia E vocês estão lembrando que eu vivia nunca antes da história do Brasil Que era pra lembrar que era a primeira vez Se eles têm vergonha de contar a história deles Se eles têm vergonha de contar a história deles Nós não temos de contar a morte Eles caçaram a Dilma Mas não caçaram a coisa boa que essa mulher tem nesse país E eles sabem que a minha história Eles não vão apagar Porque ela já tá na cabeça de milhões e milhões de brasileiros Quando a gente vê Um depoimento de uma menina como essa E quando a gente vê depoimento de meninas Dos mais lugares Dos mais distantes lugares desse país Com tanto O avanço na vida dele Eu fico Eu fico pessoalmente Orgulhoso Então eu queria dizer pra vocês uma coisa Companheiro Paulo Esse memorial Ele ainda vai dar o que falar Nós precisamos divulgar Para que as pessoas tenham acesso Não é possível que esse povo se informe Pela religião de televisão Não é possível Não é possível que esse povo se informe Por televisões que só passam filmes de estrangeiros E sequer coloca filmes brasileiros de horário novo do povo em destino Esse país tá tão engraçado Que até debate político Poderá ser nove horas Como assistir Ele é quase que a meia-noite Quando o povo já tá dormindo Me parece que ele passa problema político Só com as formadoras de opinião Porque quando eles têm um canal que não tem audiência As desculpas deles é que não tem muita audiência Tem informadores de opinião Quem são os jornalistas deles Que ganham pra falar bem deles E que ganham pra falar mal do PT Pra falar mal do Lula Pra falar mal do PT do B Pra falar mal da CUNE Pra falar mal do CENTERRA Pra falar mal de todos aqueles Que lutam a vida inteira Para que o povo mais humilde Possa ter um pouco de participação Eu tenho orgulho De ter vivido neste país O período mais exitoso da política Eu tenho com o Pedro Rui No meu mandato Foram 74 conferências nacionais 74 que tinham conferência municipal Estadual e nacionais Pra gente decidir política de cultura Política de mulheres Política de educação Política LGBT Política de comunicação Política de segurança Política de pessoas com deficiência física Política portador de cuidados especiais Política de rancelianos Política de morador de rua Política de cantador de papéis Política dos que vão embora Política dos seguintes Tudo isso era discutido em conferência nacional Para que o povo ajudasse a gente A decidir as coisas vão ver o país É por isso que ele não consegue apagar E é por isso que eu resolvi voltar A andar pelo país Porque eu não quero andar Para falar de eleição Porém posso Me deitar na época Eu quero andar Para aprender com o povo O que está acontecendo Nesse país Que está subordinado Ao COP E um grupo de pessoas Que nunca tiveram competência De ser presidente E caçaram 54 milhões de fatos Como brasileiros Para poder estar lidado Então companheiros Eu digo todo dia Eu nasci Em Caipé Fora a Fé Fora a Fé Fora a Fé Fora a Fé Uma ideia vale por ter o discurso, aliás uma ideia vale mais do que qualquer coisa, só se essa ideia for boa e essa ideia for captada por milhões e milhões e milhões de milhões. E eles sabem que quando nós ganhamos a presidência a primeira vez, a gente tinha disposição de provar ao povo brasileiro que um outro Brasil era possível e que era possível colocar meninos negros, sabe, e meninas negras na periferia da escola pública da universidade para disputar com um branco de olhos azuis uma faga no banco de universidades. E não era preconceito quanto a um branco não, não era que eu dei um corte errado contra o banco, não era chavada com uma galinha de olhos azuis. Não era um problema. O problema que eu queria era provar que o único lugar em que a gente pode garantir igualdade de condições para os seres humanos é a gente colocar os dois numa mesma sala de aula do lado da carteira e eu tinha certeza que isso ia acontecer. E quando nós tiramos o ProUni, apedado o preconceito contra o ProUni, um ano e meio depois, 15 matérias, os alunos do ProUni eram melhores do que os são os primeiros anos. Quando nós aprovamos o Enem, nós fomos muito criticados porque temos o Enem. E nós fomos criticados por quem? Por aqueles que eram donos da famosa indústria do vestibular. E nós tiramos o Enem para dar mais chance e facilitar a vida das pessoas mais humildes que querem estudar. Então eu tenho orgulho de encontrar gente que fala assim, eu sou o primeiro presidente. Eu sou o primeiro doutor da minha família. Minha mãe é doméstica e eu sou médica. Meu pai é pedreiro, eu sou engenheiro. Meu pai é venador do cemitério, eu sou diplomata. Meu pai é ajudante de pedreiro, eu sou advogado. Esse é o orgulho que eu vou carregar o meu público do resto da vida. É de ter tornado possível as pessoas mais pobres desse país. Acreditar que ele não é ignorante, que ele não é o cara de segunda classe não. Ele é um cidadão que se tiver oportunidade. Ele vai ter o que ele quiser na vida dele no Brasil. É por isso que é importante a gente criar a nossa história. vida. Quando nós chegamos do governo, Rui, você que trabalhava aqui com vácuo, tinha linha de transmissão. Embaixo da linha de transmissão, tinha milhares de pessoas vivendo nas trevas, na base do candeeiro. Porque os governantes não tinham coragem de puxar um do Brasil. Porque pobre não podia pagar. E pobre não podendo pagar, não podia ter energia elétrica. E nós decidimos que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e o pobre tem direito mais de energia elétrica. Ele sabe que tem que pagar. Quando nós caíram, o pobre passava de chinelo na porta do banco, que era suspeita de ladrão. Eu lembro, João Paulo, eu lembro que os trabalhadores rurais nem estavam num banco se tivessem de sandália com o perfil de galéia. Porque o gerente tinha se acostumado a emprestar muito dinheiro para um só e ainda fumar um charuto junto. Nós resolvemos que o Banco do Brasil tinha que dar aos trabalhadores rurais, que são responsáveis por 70% do alimento que nós comemos, a mesma possibilidade de financiamento que dá para o Brasil. Quando nós criamos um PAA para comprar alimento de pequenos produtores e destruir de graça das escolas, era porque a gente não podia mais admitir que um cidadão perdia quando chovia demais, perdia quando não chovia e perdia até quando eles dava uma boa colheita porque não tinha preço. e nós garantimos. Foram 13 anos de aumento de salário real em 90% das categorias. Foram 13 anos de aumento do salário mínimo. Foram 13 anos de conquista de uma coisa chamada cidadania. E eles sabem que o povo sabe disso. Eles ficaram muito incomodados pela quantidade de carros que passou a ter na rua. E eles viram que o povo incomodava. Era muito carro. Essa desgraça desse Lula tá financiando carro pra pobre. Não pode. o povo. Eles não conseguem. Eles não voltavam porque tinha muito amor. Ah, esse Lula é retorçado patrofiando o ché e por o amor. Ah, não importa a família daqui ao monte de vaca puto, mulher e o chama não vai querer mais trabalhar. Homem não vai querer mais trabalhar. E depois a gente não bateu as empregada doméstica. Eles se incomodaram quando os aeroportos começaram a ter muita gente e eles começaram a dizer que os aeroportos faleciam a rodoviária porque o pobre estava andando em dia a dia. Olha, não existe outra explicação pelo golpe, a não ser a certeza de que eles queriam trucar as conquistas do povo antes que elas fossem intrucáveis. Tem essa fase intrucada, tem um professor aqui. Mas a verdade é que eles não queriam que a empregada doméstica continuasse tendo aumento de salário, tendo férias. Eu brinco sempre, não brinco de preconceito não. A galegona deles na sexta-feira colocava um perfume para jantar. Na segunda-feira a entregada doméstica, eu ia trabalhar com perfume dela, comprando papagaio e vizão em comer. E eles vão se importar. Eles não percebem que o povo aprendeu a gostar de coisa boa. Acabou aquele tempo em que a gente se contentava em comer carne de segunda. A gente quer comer bebida primeira. Eles acham que a gente gosta de comer que é de frango e pescoço. Não. Queremos comer só de coxo, coqueteiro. Eles se incomodavam, sabe? Que a gente aprendeu a beber melhor, com uma bebida mais sofisticada. A gente não quer ir mais um piscinão de rango, de rango. Não tem copa, cabra, cabra. Tem pandemia. Quem é apurrã, que tá apurrã. Quem é bravo forte? É o seguinte. Eu estou contando isso pra vocês. Fazer pra vocês que tem uma coisa aclamada na cabeça desse povo. Esse povo conheceu que é liberdade. Esse povo conheceu que é participação. Esse povo, ele tem medo. Basta que tenha um governo. Que tenha um olhar pra esse povo que é especial. Se olha pra esse povo como brasileiro. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Todo mundo tem direito de trabalhar. Todo mundo tem direito de dar uma casa. Se a gente não quiser de subsídio para as pessoas mais pobres, quem ganhava 500 reais, não tinha como pagar a mulher. E nós temos que dar um subsídio para garantir que o povo tivesse uma casa mesmo que pequenininha. tem que ter escola. Mas é um homem, é bom. Ele deu o ninho dele. É proibido o povo de alguma coisa. É proibido o povo de felicidade, que talé. Tem paíris que em 2008 chegou a ser que é a 5ª economia mundial, e eles fizeram um país de nariz, tem mais gente na rua hoje do que tinha com desemprego, a previdência, o povo voltou a pedir mora na praça, o desemprego já chegou a 14 milhões de pessoas, já estão tentando, hoje mesmo eu vi a notícia, o governo tem, vai aumentar o ajuste fiscal, vai ter que aumentar o bloqueio, e vai ter que vender mais imprensa, o governante, vai ter a questão que eu vou falar, ele falou de televisão está com o dia, o jornal, vai ter a questão, o que eu vou dizer, se um governante, governa um país, e esse país tem uma crise, e ele não tem com pertença para resolver a crise, e comece a vender o patrimônio desse país, esse governo deveria pedir desculpas e ir embora, porque ele não serve o cabonegar. porra, 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 fina, 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 porra, fina mas eu queria terminar chamando a vocês a responsabilidade como é importante a gente conhecer a nossa própria história vocês sabem que o Brasil o frango é um país que não tem herói o Brasil ele tem vergonha de custos e heróis você vai em tudo tem 800 heróis um de a esquina você vai nos Estados Unidos tem 500 milhões de heróis você vai na ruta ter heróis vai na China, cada esquina tem um heróizinho aqui no Brasil a gente não tem herói só deixa eu contar deixa eu contar uma história pra vocês contar uma história pra vocês esse país teve um homem que teve mais dinheiro nenhum operário pobre não é o Alceres que teve uma ideia de lutar contra a coroa pra diminuir a quantidade de impostos que a gente mandava pra coroa e esse cidadão resolveu começar a juntar gente assim com vocês pra discutir uma coisa de independência libertar o Brasil de Portugal em 1792 esse homem foi enforcado além de enforcado ele foi esquartejado além de esquartejado cortaram a sua carne e além de cortar a carne salgada e pinuraram nos postos hoje ouro preto para que ninguém nunca mais honrasse a lutar pela independência 30 anos depois em 1822 foi conquistada a independência desse país não importa se foi um acordo um conchado mas foi conquistada a independência se sim significa que a ideia da independência é que o reforça aí vem a procuração da república esse é o fato mais engraçado aí o pessoal vai parar o fato cheio de Dom Pedro mesmo para o governo das 60 67 anos era namorador de lá e gastava de lá e não sei o que lá vamos tirar Dom Pedro vamos acabar com esse tal de vida de monarquia e vamos criar a república gente lá de São Paulo também gente lá de São Paulo aí derrubaram o Dom Pedro e fizeram a trocação da república aí descobriram que não tinha referência heróica quem é que eles foram buscar para ser herói aqueles que eles mataram em 1792 enforcaram esquartejaram a caipa ninguém nunca mais lembra deles foi a mesma elite que foi pegar esse amaldiçoado e transformá-lo em herói nacional para poder garantir o êxito da proclamação da república por que não contei essa história para vocês? por que essa perseguição que eles estão fazendo a mim eles veem o que me incomoda e às vezes incomoda mas eu estou com medo não é o que está acontecendo comigo eu estou com medo o que está acontecendo são com milhões e milhões e milhões de crianças que estão ficando desnutridas outra vez do que está aí eu estou com medo porque o Brasil voltou a participar do mapa da fome outra vez eu estou com medo porque o Brasil virou motivo de gozação no exterior o nosso passaporte virou piada no exterior então eu queria dizer para eles uma coisa queria dizer para eles uma coisa a ideia da liberdade a ideia da democracia a ideia da participação social é uma ideia muito forte então não adianta achar que acabando com o Lula acaba com isso que o problema do Brasil não é o Lula são os milhões e milhões de brasileiros que tem com a meta política e que não aceitam mais o processo que o problema do Brasil fosse eu eu mesmo me matava pronto aqui acabei é que eu sei que vai pior então eu queria dizer para vocês olha estou com 71 perto de fazer 72 com a vontade de lutar como se eu tivesse 30 e eu quero que ele saiba eu quero que ele saiba eu não sou nenhum revolucionário eu sou um despertador de consciência eu quero andar por esse país para mexer com a consciência desse povo e mostrar para ele que durante 300 anos a cega do Brasil era lá deitada por todo mundo e eles nunca eu tenho feito nada para melhorar o problema da seca nós fizemos não só levando água com o Estado que não tinha água como foi feito um milhão e quatrocentas mil de estera para levar água para as pessoas que tinham cada um de número de cega mas eles têm que saber de uma coisa gente se prepare vocês vão pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram com a democracia brasileira vocês truncaram a democracia tirando uma presidenta eleita legitimamente e como nós aqui gritamos democracia nós não vamos fazer nem um ato de violência é o que foi um ato de democracia esse país tem que se preparar porque em 2018 a gente vai ter que colocar uma pessoa democrática para não parar e de nada e a gente tem que começar a organizar e vocês sabem vocês sabem que ainda falta muito tempo não existe candidato mas nós saberemos que é o que é da hora certa o que eles têm que saber o que eles têm que saber é que nós falamos que na banda errou e não morreu de fome até completar cinco anos de idade não tem medo de ir plantando para que todo o brasileiro falta conquistar definitivamente através da democracia a sua família gente um beijo no coração um beijo e vamos tudo na luta vai e eu quero dizer uma coisa para vocês o que eu vi o que eu vi para o Adelino e na Bahia não é a pouca coisa gente é andar o Brasil e chegar na Bahia percebe que esse estado aqui está dando um salvo de qualidade extraordinário porque se tem uma coisa que não ensina muito a eles é que o PT sabe governar mais do que a elite brasileira que não tem a guerra parabéns 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 ao nosso amor e parabéns ao querido amado e extraordinário o que o governo da Bahia que é muito bem parabéns 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 e dizendo a eles que não se preocupem com a formalidade do título para mim o que interessa é o reconhecimento porque eles não me deram o título apenas eu vou fazer eles me deram o título porque foi um cidadão tornei um mecânico sempre como universitário e fez mais universidade na história do meu país então nós e eles sabem que eu brigo e falo todo dia e vocês estão lembrados que eu dizia nunca antes da história do Brasil que era para lembrar que era a primeira vez se eles têm vergonha de contar a história deles nós não temos de contar eles caçaram a Dilma mas não caçaram as coisas boas que essa mulher tem nesse país e ele sabe que a minha história eles não vão apagar porque ela já está na cabeça de milhões e milhões de brasileiros quando a gente vê um depoimento de uma menina como essa e quando a gente a gente vê depoimento de meninas dos mais lugares dos mais distantes lugares desse país contando o avanço na vida dele eu fico eu fico pessoalmente orgulhoso então eu quis dizer para vocês uma coisa companheiro Paulo esse memorial ele ainda vai dar o que falar nós precisamos divulgar para que as pessoas tenham acesso não é possível que esse povo se informe pela religião de televisão não é possível não é possível que esse povo se informe por televisões que só partam filmes de estrangeiros e sequer colocam filmes brasileiros de horário nove do povo em destino esse país está tão engraçado que até bater poderá ser nove horas como assistir ele é quarta a minha noite quando o povo já está dormindo me parece que ele passa problema político só com a formadora de opinião porque quando eles tem um canal aqui não tem audiência a desculpa deles é que não precisa ter muita audiência tem informadores de opinião quem são os jornalistas deles que ganham para falar bem deles e que ganham para falar mal do PT para falar mal do Lula para falar mal do PCdoB para falar mal da Clube para falar mal do Sem Terra para falar mal de todos aqueles que lutam a vida inteira para que o povo mais humilde possa ter um pouco de participação eu tenho orgulho de ter vivido neste país o período mais exitoso da política eu tenho com o Pedro Rui no meu mandato foram 74 conferências nacionais 74 que tinha conferência municipal estadual e nacional para a gente decidir política de cultura política de mulheres política de educação política LGBT política de comunicação política de segurança política de pessoas com deficiência química portador de cuidados especiais discutir a política de rosselianos discutir a política de moradores de rua a política de cantadores de papéis a política dos que vão embora a política de política de comunicação tudo isso era discutido em conferência nacional para o povo ajudar a gente a decidir as coisas não afetar o país é por isso que ele não consegue apagar e é por isso que eu resolvi voltar a andar pelo país porque eu não quero andar para falar de eleição que eu nem posso me deitar na época eu quero andar para aprender com o povo o que que está acontecendo nesse país que está subordinado a um copre e um grupo de pessoas que nunca tiveram competentes de ser presidente e caçaram 54 milhões de votos como brasileiros para poder estar ali eu compreendo eu digo todo dia eu nasci em Caetés Fora a Fênix 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 Uma ideia vale porquê? 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 Aliás, uma ideia vale mais do que qualquer coisa, se essa ideia for boa e essa ideia foi captada por milhões e milhões e milhões de seres humanos. E eles sabem que quando nós ganhamos a presidente a primeira vez, a gente tinha a questão de provar ao povo brasileiro que um outro Brasil era possível. E que era possível colocar meninos negros, sabe, e meninas negras da periferia de escolas públicas da universidade para disputar com um branco de olhos azuis uma faga no banco de universidades. E não era preconceito contra um branco, não. Não era que eu dei cor que errada contra o banco. Eu era cavada com uma cadeia de olho azul. Não era um problema. O problema que eu queria era provar que o único lugar em que a gente pode garantir igualdade de condições para os seres humanos é a gente colocar os dois, uma mesma sala de aula, do lado de uma carteira, para a mesma pessoa. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. E quando nós tiramos o ProUni, apedado, preconceito contra o ProUni, um ano e meio depois, 15 matérias, os alunos do ProUni eram melhores do que os alunos do ProUni. Quando nós aprovamos o ENEM, nós tínhamos muito criticado por crer no ENEM. E nós fomos criticado por quem? Por aqueles que eram donos da famosa indústria do vestibular. E nós tiramos o ENEM para dar mais chance e facilitar a vida da pessoa que é um ano mais humilde, se queria estudar. Então eu tenho orgulho de encontrar gente que fala assim, meu presidente, eu sou o primeiro doutor da minha família. Minha mãe é doméstica, eu sou médica. Meu pai é pedreiro, eu sou engenheiro. Meu pai é velador do cemitério, eu sou diplomata. Meu pai é ajudante de pedreiro, eu sou advogado. Esse é o orgulho que eu vou carregar. no outubro do resto da vida. É de ter formado impossível as pessoas mais pobres desse país acreditar que ele não é ignorante, que ele não é o cara de segunda classe, não. Ele é um cidadão que se tiver oportunidade. Ele vai ter o que ele quiser na vida dele no Brasil. É por isso que é importante a gente criar a nossa história. Quando nós chegamos no governo, Rui, você que trabalhava aqui com o Vale, tinha linha de transmissão. E embaixo da linha de transmissão tinha milhares de pessoas vivendo nas trevas, na base do candeeiro. Porque os governantes não tinham coragem de puxar um tilco. Porque pobre não podia pagar. E pobre não podendo pagar, não podia ter energia elétrica. E nós decidimos que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e o pobre tem direito, mas devia ter energia elétrica. E o Estado tem que pagar. Quando nós ganhamos, Rui, o pobre passava de chinelo na porta do banco, que era suspeita de ladrão. Eu lembro, João Paulo, eu lembro que os trabalhadores rurais nem estavam em um banco se estivessem de sandália com o perfil de areia. Porque o gerente tinha se acostumado a emprestar muito dinheiro para um só e ainda fumar um charuto junto. Nós resolvemos que o Banco do Brasil tinha que dar aos trabalhadores rurais, que são responsáveis por 70% do alimento que nós comemos, a mesma possibilidade de financiamento que nós comemos. Quando nós criamos o PAA para comprar alimento de pequenos produtores e destruir-lhe grátis na discórdia, era porque a gente não podia mais admitir que um cidadão perdia quando chovia demais, perdia quando não chovia e perdia até quando ele se dava uma boa colheita porque não tinha preço. E nós garantimos que foram 13 anos de aumento de salário real em 90% das categorias. Foram 13 anos de aumento do salário mínimo. Foram 13 anos de conquista de uma coisa chamada cidadania. E eles sabem que o povo sabe disso. Eles ficaram muito incomodados pela quantidade de carros que passou até na rua. Eles diziam que o povo incomodava. Era muito caro. Essa desgraça desse Lula estar financiando carros para pobres, não pode. Eles incomodavam porque tinha muita voz. Ah, esse Lula é retorçado patrocinando um chefe por uma moto. Ah, não gosta da família daqui ao monte do Vacabundo? Mulher e o Chava não vão querer mais trabalhar. Homem não vão querer mais trabalhar. E depois a gente não vai ter uma empregada doméstica. Eles se incomodaram quando os aeroportos começaram a ter muita gente. E eles começaram a dizer que os aeroportos faleciam a rodoviária porque o pobre estava andando em dia a dia. Não existe outra explicação pelo golpe. A não ser a certeza de que eles queriam truncar as conquistas do povo antes que elas fossem truncáveis. Mas a verdade é que eles não queriam que a empregada doméstica continuasse tendo aumento de salário tendo férias. Eu brinco sempre com brinco de preconceito não. A galegona deles, na sexta-feira, colocava um perfume para jantar. Na segunda-feira, entregada doméstica, ia trabalhar com perfume dela, comprando papagaio de vinho e comer. E eles vão se importar. Eles vão perceber que o povo aprendeu a gostar de coisa boa. Acabou aquele tempo em que a gente se contestava em comer carne de segunda. A gente quer comer de primeira. Eles acham que a gente gosta de comer pé de frango e pês-porco. Não! Querendo comer só de moço com o tempo. Eles se incomodavam. Sabe? Que a gente aprendeu a beber melhor, a tomar bebida mais sofisticada. A gente não quer ir mais um piscinão de rango. Não! Quem vai pra cá? Quem vai pra cá? Quem vai pro rango? 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 É o seguinte. Eu estou contando isso pra vocês. Fazer pra vocês que tem uma coisa acarmada na cabeça desse povo. Esse povo conheceu que a liberdade. Esse povo conheceu que a participação. Esse povo não quer integrir. Basta que tenha um governo que tenha um olhar para esse povo que é especial, que olhe para esse povo como brasileiro. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Todo mundo tem direito de trabalhar. Todo mundo tem direito de dar uma casa. Se a gente não tivesse subsídio para as pessoas mais pobres, quem ganhava 500 reais não tinha como pagar a mulher. E nós tínhamos que dar um subsídio para garantir que o povo tivesse uma casa mesmo de pequenininha. Mas é bom ele ter o ninho dele. É proibido o povo de alguma coisa. É proibido o povo de felicidade e da lei. É de país que em 2008 chegou até quase que a quinta economia mundial. E eles fizeram Paris e Larissa. Tem mais gente na rua hoje do que quem quer que o seu emprego é proibido. O povo voltou a pedir mora na praça. O desemprego já chegou a 14 milhões de pessoas. Já estão tentando. Hoje mesmo eu vi a notícia. O governo temer. Vai aumentar o agente fiscal. Vai ter que aumentar o bloqueio. E vai ter que vender mais empresas. O governante. Presta atenção no que eu vou falar. Ele falou no televisão. Você está com muito dinheiro. O jornalista. Presta atenção. O que eu vou dizer? Se um governante governa um país e esse país tem uma crise e ele não tem competência para resolver a crise e começa a vender o patrimônio do país, esse governo deveria pedir desculpas e ir embora porque ele não serve para governar. Eu estou tentando ensinar aqui o pai nosso para brigar. Mas eu queria terminar e chamar vocês a responsabilidade como é importante a gente conhecer a nossa própria história. Você sabe que o Brasil, o Brasil, o Brasil é um país que não tem herói. O Brasil ele tem vergonha de construir heróis. Você vai em tudo que tem 800 heróis. Nunca me estima. Você vai em um dos Estados Unidos e tem 500 ou um milhão de heróis. Você vai na rua e tem herói. Vai na China cada heróizinho aqui no Brasil, a gente não tem herói. Então deixa eu contar. Deixa eu contar uma história pra vocês. Vou dar uma história pra vocês. Esse país teve um homem que teve uma ideia, não era nenhum operário pobre não, é o Alferes, que teve uma ideia de lutar contra a coroa pra diminuir a quantidade de impostos que a gente mandava pra coroa. E esse cidadão resolveu começar a juntar gente assim com vocês pra discutir uma coisa de independência. Libertar o diretor de Portugal. Em 1792, esse homem foi enforcado. Além de enforcá-lo, ele foi esquartejado. Além de esquartejar, cortaram a sua carne. E além de cortar a carne, salgaram. E penuraram nos postos, hoje, ouro preto, para que ninguém nunca mais usasse a lutar pela independência. 30 anos depois, em 1822, foi conquistada a independência desse país. Não importa se foi um acordo, um conchado, um macete, mas foi conquistada a independência. Se sim, significa que a ideia da independência criou força. Aí vem a proclamação da república, que esse é o fato mais engraçado. Aí, o pessoal vai falar o fato de gente, o Dom Pedro mesmo, que tava no governo das 60, 67 anos, e era namorador de lá, e ele gastava de lá, e tudo que lá. Vamos tirar o Dom Pedro, vamos acabar com esse tal de devido monarquia, e vamos criar a república. Gente lá de São Paulo também. Gente lá de São Paulo. Aí, derrubaram o Dom Pedro. E era a proclamação da república. Aí descobriram que não tinha referência. Herói, quem é que eles foram buscar pra ser herói? Aqueles que eles mataram em 1792, enforcaram, esquartejaram, sagaram. A Caipa, ninguém nunca vai lembrar deles. Foi a mesma elite que foi pegar esse amaldiçoado e transformá-lo em herói nacional para poder garantir o êxito da proclamação da república. Por que que eu contei essa história pra vocês? Por que essa perseguição que eles estão fazendo a mim, eles veem o que me incomoda, e às vezes incomoda. Mas eu tô com medo, não é o que tá acontecendo comigo. Eu tô com medo que o que está acontecendo são com milhões e milhões e milhões de empresas que estão ficando desnutridas no planeta do país. Eu tô com medo porque o Brasil voltou a participar do mapa da fundo do planeta. Eu tô com medo porque o Brasil virou motivo de gozação no exterior. O nosso passaporte virou piada no exterior. Então eu queria dizer pra eles uma coisa. Eu queria dizer pra eles uma coisa. A ideia da liberdade, a ideia da democracia, a ideia da participação social, é uma ideia muito forte. Então não adianta achar que cabando com o Lula acaba com isso, que o problema do Brasil não é o Lula. São os milhões e milhões de brasileiros que ficam com a dessa política e que não aceitam mais reconcresso. Se o problema do Brasil fosse eu, eu mesmo me matava. Pronto, aqui, acabei. É que eu sei que vai piorar. Então eu queria dizer pra vocês, olha. Tô com 71 anos perto de fazer 72, com a vontade de lutar como se eu tivesse 30. E eu quero que eles saibam. Eu quero que eles saibam. Eu não sou nenhum revolucionário. Eu sou um despertador de consciência. Eu quero andar por esse país pra mexer com a consciência desse povo. E mostrar pra eles que durante 300 anos, a seca do Brasil era lamentada por todo mundo. E eles nunca tinham feito nada pra melhorar o problema da seca. Nós fizemos. Não só levando água para o Estado que não tinha água, como foi feito um milhão e quatrocentas mil fisteras para levar água, para respeitar uma profissão de um milhão e quatrocentos. Eu ainda tenho que saber de uma coisa, gente. Você paga. Vocês vão pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram com a democracia brasileira. Vocês truncaram a democracia, tirando uma presidenta eleita legitimamente. E como nós aqui gritamos democracia, nós não vamos fazer nem um ato de violência. Nós vamos fazer um ato de democracia. Esse país tem que se preparar. Porque em 2018, a gente vai ter que colocar uma pessoa democrática para morar em casa. E a gente vai estar perdendo na seca. E vocês sabem, vocês sabem, que ainda falta muito tempo. Não existe candidato, mas nós saberemos que é o que é da hora certa. O que eles têm que saber, o que eles têm que saber, é que uma pessoa que não morreu de fome até completar cinco anos de idade, não tem medo de ir para lutando para que todo o brasileiro possa conquistar definitivamente, através da democracia, a sua estadunidense. Gente, um beijo no coração. Então, o que eu digo, eu digo, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu vi, o que eu vi na família da Maria não é pouca coisa. Gente, quem andar o Brasil e chegar na Maria, percebe que esse estado aqui está dando um salvo de qualidade extraordinário. Porque se tem uma coisa que não vai ensinar muito pra eles, é que o PT sabe governar mais do que a elite brasileira que não vai ser a guerra. Parabéns, meu. Parabéns, meu amor. E parabéns ao querido, amado, extraordinário, ao que se governar a guerra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto